Fala meu papo, só que também ele comecei mais vídeo hoje, troca, sei bem, eu acho que ele tá comigo, já só troca, já vamos viajar aí daquele jeito, só que também dessa carreira que ele tá pra levar hoje, troca, eu que tá doido, tá só, ele é bem troca, essa é o caminhão, acho que o vento é pra levar esse caminhão, que legal, já tá calificado aí daquele jeito, meu papo, mas que também assim, tá tudo calificado aí, tá potente também, viu, papo, a gente tá se molhando aqui nas coisas, hein, Aquele jeito, vamos entrar, papo, vamos entrar daquele jeito, e você que tá chegando por aqui, agora seja muito bem-vindo aqui ao canal do Fazende, troca, é isso mesmo aí, nós dirigimos pra mim, ó, é por aí, viu, é só, troca, vamos tá ligando o cabelo, isso, caindo aqui, e vamos embora, lembrando, a viajada de hoje aí, troca, vamos tá puxando aí 47 toneladas aí de partes automotivas, troca, é isso mesmo, tá saindo aqui da cidade de Zurich, pra Stuttgart, troca, e ó, é uma viajadazinha aí de 267, KM, troca, é longe, viu, mais, a renda aí do nosso trabalho aí, vai ser 6.646 euros, isso é bom, lembrando, troca, dá 6 horas e 41 minutos até lá, tamo com 5 mil aí na conta, troca, 5 mil euros, lembrando, euros, mas, a ideia que vai fazer dessa viajinha de boa, e, tá saindo aqui por volta das 8h55, e partiu aí, a viajade daquele jeito, troca, e, quando essa aqui, eu vou te ver parando também, nós tá abrindo aí os vídeos aí do caminhão, pra ficar daquele jeito, hein, e ao viajar hoje vai ser de dia, hein, troca, viajando muito a noite aí também, tava, não era, troca, eu tô gravando por TikTok também, eu tô saindo vídeo lá, então, tá por isso, hein, aquele jeito, hein, só bora, tô gravando, tô gravando, troca, tá esperando aí o sinal abrir, pra não acelerar, né, daquele jeito, lembrando, troca, o scanner tá com todas as peças aqui de última geração, o motor tá V8 aí, então, dá conta do recado, troca, dá pra acelerar muito, e, lembrando, troca, tamo botando aí uns 130 a uns 140 aí no scanner, com 12 marchas, troca, porém, se você botar um motor V8, é, no seu scanner, desses mais antigos, ó, se você colocar o motor V8, troca, se você quiser andar 150, você pode botar aí 8 marchas, troca, eu boto o câmbio de 8 marchas, que seu caminhão não vai correr, não, troca, ele vai quase voar, vai ficar quase incontrolável, é 150, porém, é, você vai acontecer muito, muito mais acidente, troca, caminhão assim, por isso, eu preferi deixar ele com um câmbio de 12 marchas, troca, aqui, dá pra andar mais controlado, né, só, troca, parou bem no meio, troca, ó, parou bem no meio esses trenzinho aí, ó, cadê, deixa eu mostrar pra vocês, ó, lá, pego, né, e é isso aí, ó, nossa carga, será que vai dar ruim, troca, aqui, vamos embora, seta dedo, motorista, só, bora que nós temos que acelerar, aí o trem parou bem no meio, troca, eu acho que é um trem, né, comenta aí, será que é um trem, troca, pra vocês comentando, hein, se bora, deixa eu mostrar pra vocês, ó, olha só, troca, lembrando, ainda não pode ir, vixi, pedi que não vi nada, troca, é, lembrando, o trânsito é meio bugado, troca, a minha empresa vai estar corrigindo isso, mas, faz parte, né, troca, próximas atualizações aí, isso aí já vai estar sendo corrigido, hein, e a carga tá pesada, viu, troca, quarenta e sete toneladas, hein, esse canhãozinho já tá, se não se pegar uma subida muito bruta, troca, vai dar ruim isso aí, vô, mas, faz parte, lembrando, então, é, quando você vai iniciar aqui no trem, que será três, troca, você inicia com esses canhos aqui, vô, quer dizer, se você comprar esses canhos, você mudar, porque, já vem de cara o caminhão da mão, e é ruim, troca, vai comendo esse canho aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, tem aqui, troca, ele vai iniciar esse caminhão aqui, ele fica uma lenda, viu, lembrando, é, vou mostrar pra vocês aqui, eu tô no entusiasta, troca, é o nível aqui, estamos aqui, 5 estrelas, e, tá ruim, troca, lembrando, eu perdi minha conta, oficial, troca, que era a minha conta, que eu tenho um vídeo até aqui no canal, mostrando todo o progresso, era uma conta lendária, viu, troca, mas, eu perdi, né, que o savegame não funcionou, mas, estamos com essa conta aqui agora, e, estamos deixando essa conta full, minha troca, é isso mesmo, então, vamos alcançar todos os níveis que tem aí, que tem aqui nesse jogo, né, dele jeito, né, troca, vai ficar top, e a chuva não para, hein, vai vendo, hein, motorista, da turba, doidinho, lembrando também, troca, uma coisa que, ó, a chuva parou, vamos abrir o vidro, uma coisa que eu tava prestando atenção aqui, era o seguinte, a chuva não tá, é, quer dizer, tá, tá realista, troca, mas, não tá como الله, tá, parece, troca, pelo que eu vi falando, e a empresa reduziu, eu tava tomando melhor nenhum, av enterprise, um pulso, um pulso, um pulso, um pulso, um pulso, a turbina, troca, kendama, com medicina, troca, em possele, Top demais, vamos desligar para abrir Cê tá, baby, é top, viu Ele na tropa, tem os jogos 9 segundos também, viu Então, pelo jeito, vamos ver aí Que, qual será o melhor, né Tô, porque a diferença é bom, que vai chegar A coisa nova, daí pra os jogos aqui É de caminhão, né Cê tá, baby, o resto é melhor mesmo Bota a pressão, né Só não pode, só de fora que você carrega aí Tá, carregazinho, cara Mais, mas tem que acelerar Pra, quanto menos horas, né, chegar melhor Agora aqui, a ilha É 6 mil euros Eu quero encontrar Minha escena da nova, então Será que não vira? Tá vendo Tá, bem grande, vira o top Minha outra, top, então Agora, não se consegue ver até a hora Não cair na ilha do caminhão, né Não acho que não dá pra ver, tá, mas agora dá Tá vendo, tamo rodando ainda um pouco Se 5G, top, não é o top Mas, tá indo E tá indo Vamos acelerar agora Uma coisa que eu percebi, top É esse esporte caído Vou virar a câmera pra vocês verem aí, né Esse esporte caído, eu acho que não tinha antes não Essa obra aqui também Eu não me lembro de ter visto, top Quer dizer, eu tava jogando em off Eu vi essa obra Mas, quando eu digo Que eu não tinha visto É na atualização aqui, né Não sei se ela tinha, top Se tinha, né Melhor muito, né Mas, é por aí, né, top Veio o desenho de caminhão aberto E, vamos botar a pressão, né, top Que agora, pelo jeito Quero comprar também, né, top Carinha da Volvo, viu Vamos botar Vou comprar o caminhãozinho da Volvo aí Que, top, né, top O scanner 2 novo também Vamos regular a nossa câmera E, bora acelerar, né, top Sobe nós aí também No YouTube TikTok também Na volta de show, top Nós estamos com o canal lá também, né E, no vídeo aí Tá saindo um pouco aí, top Tá saindo um pouco, né No TikTok O YouTube vai sair Seu vídeo completo, top Acesse também lá E, vamos acelerar, né Tô, acho que a gente vai rodar, né Já tem que ficar muito despegando Cadê, né, que ele É muito, hein Se eu não tô vendo aí Daqui, né, top Vamos acelerar Será que os caras não, top Tá vendo Ixi, meu caminhão tá todo chido, ó Olha o scanner 2 novo Meu, minha tropa O scanner 2 novo Regula essa câmera aqui Que tá difícil, né Deixa eu mostrar o scanner pra vocês, ó Todo chido Olha o scanner 2 novo Vamos ver lá atrás Acho que tá doido, hein Olha o tanque Olha, eu vim, tá Vamos pra passar, hein Pra passar aqui Nossa, tá com pressa A única coisa, tá Que tem que ter cuidado Com essas cargas aí De 47 toneladas É curva, ó Se você for fazer curva Em alta, ela das clara Parece que não é mais restreita A troca será passar direito, hein Mas se as cargas Não viram de jeito nenhum, tipo As cargas vão me transportar, hein Pra fazer curva muito, é... muito... 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 Essas curvas muito fechadas, tá? Aí vai dar ruim com essa carga aqui, viu Então, ó, cuidado, hein A carga tá toda suja O caminhão tá pra mim Olha, pra nunca ver... Eu tava nunca ver a lista do pneu mais Se é... se é um rover Se é um rover Se é um rover, é um rover É o duque que eu quero E tá... Deus, vamos botar pra internação Se não, não passa direito Aí, vamos pela via rápida, troca Com muita pressa de chegar, né Claro, com garantia, eu vejo ele É... lembrando Se você passar das horas de chegar Você perde ali Você tem um medo ali, hein E você bater também nos carros Tenta bem E... assim vai, troca Mas... Depois que você conseguir a gente Você expanda aqui no jogo, troca Deu, sai do furo Pra conseguir ganhar mais de 1, troca Aí também Quando for liberando os middles E acaba ali que você libera Aí ali, ó Você tá no nível 5 Quando você liberar o 20 Você vai pegar a carga mais... É... mais valiosa, troca Então, tá? Isso aí, né Vai avançar muito rápido aí no jogo Aí o caminhão novo Se for minha verde E já me acelerando, troca Eu vou até dar 2,49 Que lixo Tinha aqui, deixa eu ir Olha o Mercedes Não tá comer aqui fora Mercedes Tira comprar um comentário Ih, não tinha um comentário ali Tá aí, vem Tirem O meu nome, troca Lembrando, troca Esse jogo ainda vai ter uma versão online, né Ou, até mesmo esse jogo aqui mesmo Nesse APK, vai estar botando um model online Aí ele tá top, hein Mas, aqui é lá, rapaz, eu tô acelerando, se tem um roubo, é um roubo, é só, rapaz. Segundo jeito, é só agora acelerando, abuzindo. Agora acelerando, botei essas buzinas lá em cima, aí vai, ó. Top demais, hein? Agora acelerando, então isso aqui tá longo, hein? E vai observando, troca, a velocidade aí de caminhão, então vai com dois machos. Tá lembrando, ele fica mais 4 metros com 8, porque ele vai puxar 150 fácil, troca, então... Porém, fica meio incontrolável, hein? Mas, tá causando a amarracida muito mais rápido, porém... E aí E aí E aí